Galera, a gente está chegando aqui agora no Logradouro, aqui onde eu fui criado, aqui onde tudo começou, onde foi a minha infância. Essa casa que vocês estão vendo aqui, do lado direito, é a casa de Moacir, onde tinha os filhos dele, Zé Ivo, Gilmar, Nilton, eram vários, eram não, são, que inclusive hoje a maioria mora em São Paulo, era aqui, nossos vizinhos, eu vou mostrar para vocês, indo para aqui, aqui tinha uma casa, não sei se vai dar para ver, uns tijolos velhos, por aqui, aqui era a casa de Manelia, Manelia, tinha uma casa bem aqui, nesse morro aqui, tinha uma casa chamada, um senhor chamado Manelia, ali na frente, eu vou parar aqui um pouquinho para vocês entenderem, aqui eu preciso descer, aqui eu preciso descer, vem aqui. Olha só, aqui a história, esse sou eu, Charles, esse é Charles, independente de trabalhos no YouTube, tá, é aqui onde tudo começou, a minha infância, eu fui criado aqui, eu estou indo aqui na casa dos meus parentes, dos meus familiares, e lá a gente vai contar um pouco da, vou perguntar um pouco para eles, sobre a nossa história de infância, para vocês saberem um pouquinho, sobre as nossas origens, realmente. Descendo essa estrada aqui, vai para o logradouro, que é logo aqui, você indo para cá, para esse outro lado aqui, vai para o São João do Barro Vermelho, essa bifurcação aqui, onde tem essa brauna, aqui a gente conhece como brauna, o nome correto é barauna, mas aqui para nós é brauna, tá? Essa é a bifurcação, onde divide, logradouro, São João do Barro Vermelho, São João do Barro Vermelho, para quem não conhece, lá foi registrado, Lampião, o registro de Lampião foi feito lá, no cartório de São João do Barro Vermelho, que acredito que nem existe mais esse cartório hoje. Muitas pessoas, muita gente na minha infância, tinha muitas pessoas que moravam aqui. E com as dificuldades, né, as dificuldades que a gente foi tendo, teve, nordestinos sabem do que eu estou falando, muitos migraram para a cidade grande, para São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Serra Talhada, inclusive eu saí daqui com 10 anos de idade, então eu vou contar um pouco da nossa história e também o porquê que muitos saíram daqui, saíram do sertão e foram buscar melhorias, mais melhores na cidade grande, porque aqui a gente sempre foi muito limitado, mas essa frase está passando, a cada vez vai ficar melhor. Então vamos por ali, lá, ali na frente eu vou parar para a gente conversar um pouco, inclusive meus parentes estão aqui, eu tenho isso aqui, eu vou morar, mas talvez, vamos lá. Galera, aqui, olhando para aquele lado ali, mostra ali, aquele lado de lá, aquelas serras ali, daqui a pouco eu vou contar algumas histórias sobre aquelas montanhas ali, onde aconteceu na minha infância, algumas situações, nessas montanhas ali, onde aquela, olhando ali, para o outro lado vai girando, tem várias serras lá na frente, inclusive tem algumas roças, aquelas partes mais clarinhas lá, é onde tem algumas roças. Aqui é a casa de um amiguinho meu, Zé de Deta. O Zé de Deta é o filho de Deta, então por isso o Zé de Deta mora aqui até hoje. Não sei nem se está por aí, talvez esteja na roça, essa casinha aqui, casa de Zé de Deta. Essa casa velha aqui, uma casinha velha, era a casa de... Isso era uma venda, era uma venda, era uma budega, a gente chama aqui de budega, que era a budega de Eudim, que não mora mais aí, pode ver que hoje está uma casa abandonada, mas isso aqui era uma budega, era uma venda, onde a gente comprava algumas coisas aqui. Aqui era a casa de tenente, chamava de tenente, né, que era parentes também, inclusive parentes nosso. Aqui é outra casa de outros parentes, aqui é o povoadozinho. Ali do lado direito é a casa de Dedé, Dedé de Bazinho. Inclusive eu tenho vídeos aí, eu tenho vídeo feito aqui. Depois eu vou passar aí também para conversar com eles, vamos descer ali mais para baixo, que eu quero ir exatamente na casa de um primo meu, que ele sim vai saber contar com propriedade a nossa história, porque a gente andava, caçava junto. Aqui é outra casa de parentes meu também, ali é de uma tia minha, Dalice, Dalice e Luiz, Luiz já falecido. Essa casa aqui, aqui desse lado, outra casa de outro tio meu, que era Padin Zé, meu tio. E aqui é a casa de uma filha dele, que hoje mora aqui. Essa casa na época não existia, tá? Algumas dessas casas que eu mostrei para vocês não existiam. Essa aqui existia, que era da minha tia, casa reformada. Pará, por favor. Essa casa na minha época não existia, não existia. Essa ali, mano. Que era a casa do meu galhinho aqui, Luiz, ó. Chamadinha Luiz, Luiz em Padre Zé. E aí, meu primo, belezinha? Bom, bom demais. Esse, na verdade, é meu primo, mas não é primo. Esse, esse é... O que você é meu mesmo? Eu estou fazendo um videozinho aqui para a galera, mostrando um pouco da minha história de infância. Na verdade, ele é parente, mas não é primo. Agora, a mulher dele é minha prima legítima. Pai dela, irmão do meu pai. O pai... O seu sogro. O meu sogro é do seu tio. Irmão do seu pai. Isso aí. Porque, na verdade, aqui, o logradou quase todo mundo é família, né? Quando não é primo, mas é primo distante. Casa com a prima. É primo distante. E se tornou aqui uma família. Mesmo sem ser família, é uma família. Sempre foi, né? Sempre. Graças a Deus, sempre foi. Olá. Está bem? Tudo bem? Muito bem. Continua bonitona. Eita. E aí? Mais velhinha. Mais velha não, mais experiente. É experiente, é verdade. A cada dia um pouco, a experiência vai aí. Né? Conseguindo, né? Eu estou... Da minha história de infância e trajetória de vida. E eu comecei gravando ali da entrada, onde eu mostro a bifurcação de vai para o São João. Logradouro, que é aqui o nosso reduto, né? Exatamente. E aí eu falando, mostrando algumas casas, eu vi que aqui já tem umas casas que não existiam. Na verdade. Essa casa ali. Essa casa ali é de Aildo. É o primo seu também. É o primo meu, filho de Luiz, filho de Dalice, que é a casa que está aqui do lado, inclusive. Eu vou passar lá depois. Meu irmão, como é que está? Eu também, graças a Deus, estou bem, né? E tu também bem? Na luta, na correria, como sempre, procurando sempre novos caminhos. A vida é de desafio, né? Você tem que estar sempre buscando superá-los, né? Superá-los. Eu acho que tanto o nordestino como nós, pernambucanos, temos mais essa coisa mais forte, né? Está sempre buscando. Raça! Que se não for aqui, a gente dá uma saída, vai fora, consegue realizar alguma coisa. Olha que assunto! Mas o lugar da gente, a gente está sempre querendo voltar, né? As raízes, né? Olha só o que eu falei para vocês, parece até que foi combinado. Eu estava falando agora há pouco para vocês aí, nesse vídeo, onde muitos sairão daqui em busca de melhoria fora. O que ele acabou de falar? Fala um pouquinho, meio que breve. Atualmente vocês moram... Aqui no Orgador. E há pouco tempo atrás vocês moravam onde? A gente estava morando em UTS, nos Estados Unidos. E foram para lá? Morávamos no Tocantins. Certo? Fomos para os Estados Unidos e retornamos para a nossa terra. É o nosso chão. Vocês foram criados aqui assim como eu, correto? Correto. E saíram daqui por quê? Em busca de realizar os sonhos. Porque muitas vezes você sonha um pouco maior do que o lugar lhe permite. Então, não é por isso que eu vou deixar de sonhar e correr atrás do meu sonho. Vou atrás. Eu vou atrás. Eu estava falando exatamente... Lógico, seja perto, mas a gente sempre vai. Vai lá e busca. Mas, com a certeza, ele vai dar. É o nosso caso, é o meu caso, é o seu e o de muitos. Eu estava falando isso agora há pouco, aqui no início desse vídeo, falando sobre isso. sobre a gente que saiu daqui. O nordestino sai daqui por que sai? Porque não temos condições de prosperar aqui. Temos oportunidade. Falta de oportunidade. Temos oportunidade. Ou seja... Eu vou falar. Eu vou falar. Sabe o que acontece com a gente? A gente foi limitado. Roubaram nossos sonhos. E a gente teve que buscar agora. A gente que não se limita ao sistema. Vocês podem falar, mas eu vou falar. Inclusive... Ó, Negão, vem cá. Vem aqui. Por favor. Boa dia, galera. Boa dia. Atrasou, mas chegou. Sinta-se em casa. Como é que está? Tarda, mas não falha. Esse é meu parceiro, como vocês sabem também. E a gente está numa nova caminhada aqui. E eu estou falando para eles, a gente falando aqui, Tiringa, conversando, e vim contar um pouco da minha história que foi aqui. E em breve a gente vai também na sua região lá. Precisa isso. Precisa de a gente ir lá. Para a gente mostrar como é que foi. E daqui a pouco eu vou sair daqui para ir na casa de um primo meu ali. Não que vocês não saibam da minha história. Que sabe? Da nossa história. Eu sei. Mas Gilson sabe com mais detalhes, porque... Vocês conviveram desde pequeno. Desde pequeno. Mata nos passarinhos. Exatamente. E a gente falando aqui justamente sobre isso. Sobre as limitações impostas pelos... Tudo o que vocês entenderam aí. Então a gente sempre teve sonhos e muitos foram roubados, tirados os sonhos deles. Aqueles que talvez acreditou menos que a gente. A gente acreditou um pouco mais. Um pouco mais e... E foi lá em busca. Vai atrás. Foi e vamos. Quantas vezes foi preciso. Qualquer hora que foi preciso. Vai. Vai. Não vai desistir nunca. Nunca. Então eu acho que... Inclusive eu vou ali, se vocês tiverem... Está ocupado aí? Não, não. Não tem como a gente dar um pulinho ali. Eu queria dar a continuidade nesse vídeo ali na casa de Gilson. Gilson de Jesus. Jesus é nosso tio, irmão do nosso pai. Que por coincidência é Gilson também? Gilson de Geraldo. De Geraldo. Geraldo do Logradouro. Que também foi o homem que fez história. Que era um guerreiro. Infelizmente hoje já não está mais com a gente aqui. E mais fez história. Geraldo de Mané Severino. Aqui na região. Quem não conheceu Geraldo? Isso daí você falou uma coisa muito importante para a gente. Porque essa saída que a gente fez daqui do lugar da gente. Foi justamente incentivado por ele. Por quê? Porque ele acreditava que a gente tinha a necessidade de buscar coisas melhores. Não que era para esquecer aqui. Mas que fosse em busca de alguma coisa para terminar os dias por aqui. Porque aqui é um lugar que a gente sempre gostou e tem o desejo de permanecer. Mas que você acabou de falar. Se tiver necessidade de sair novamente em busca de complementar alguma coisa aí atrás. Vai, busca e traz. Busca e traz e vem. Aqui a gente tira leite de pedra. Aqui a gente busca água onde não tem. Cava, dá um jeito. Tira de um pau, de uma raiz. Mas a gente tira esse leite. Tá? Aqui não tem negócio de fracasso, fracassado. Fracassado é o caralho. Eu vou falar é assim. Não tem fracasso não. Se o fracasso chegar a gente desvia ele de lado. A gente vai em busca dos objetivos. E vai conseguir todas as vezes que for preciso. Esse é o não destino raiz. A maioria são assim. E os que não são, comece a ser. A partir de agora. A partir de agora comece a ser. Eu vou continuar esse vídeo ali. Falando um pouco. Irmão, eu queria aproveitar uma situação. Eu sei que vocês já sabem. Eu sei que vocês já sabem. Mas eu quero reforçar. Eu vou agora. Tá? Esse sou eu. Esse sou eu. Charles Itiringa. Candidato a deputado federal. Tá? Se você permitir que a gente coloque aí. Pode colocar aqui na sua casa. Se vocês puderem. Dá esse apoio pra gente. Porque eu sou suspeito em falar de mim. Eu sou suspeito em falar de mim. Mas é chegando pra fazer a diferença. E não vou prometer nada. Vamos dar tempo ao tempo. Atitudes valem mais do que palavras. Não adianta eu falar não. Eu vou fazer. O que tiver a meu alcance. Eu vou fazer. Ainda mais que ontem eu fiquei sabendo de uma novidade nova. Que eu tava meio apreensivo. Poxa, Charles. Vai entrar na política. Vai entrar na política. Isso você não. Mesmo que você ganhe. Mas você não vai poder fazer. Se eu acreditar nisso. O que seria do país se cada um pensar da mesma forma? Eu vou acreditar que eu sou capaz sim. Então eu vou plantar uma sementinha lá. Essa sementinha vai brotar. Ela vai proliferar. E vai acontecer sim. E com apoio de muitos. O que eu fiquei sabendo ontem é o seguinte. Que agora quando você ganha. Pra deputado federal. Aquela verba que é destinada. Pra que você faça melhorias. Onde você quiser fazer. Dos lugares que com certeza. Eu chegar no lugar. Eu vou fazer de tudo. Mas eu sei. Aquele dinheiro que é destinado pra cada um deputado. Ele pode fazer sem depender. Da aprovação dos demais. Que antes tinha que ter aprovação dos outros. Ou seja. Eu entraria lá. Mas sem apoio dos outros. Eu não poderia ser eu. Mas agora tá um pouco mudado. Tá diferente. Cada um vai conduzir. Como deve ser conduzido. Eu vou aproveitar e falar uma coisa pra vocês também. São 25 deputados. Eu procurei saber um pouco. Eu não tô aqui de graça não. Tá. Eu procurei saber um pouco sobre a política. Sabe. Charles. O que você entende de política? No momento eu não entendo de política. Mas eu entendo de fazer acontecer. Quando é preciso. Então. Como eu tava falando pra vocês. São 25 deputados federais eleitos pelo estado. Segundo eu fiquei sabendo. São 25 vagas pra federal. 49 vagas pra estadual. O que eu quero pedir pra vocês. É até um apelo que eu vou fazer pra os demais candidatos. Federal e estadual. Político em geral. Entendam que a gente tá no Pernambuco. Um estado rico. Um estado não. Um país. Que o Pernambuco se torna um país. Um país rico. Então gente. Vocês. Não importa lado A ou B. Partido A. Partido B. Partido fulano. Vamos chutar pro mesmo gol. O estado é nosso. Então a gente não tá numa rivalidade. Não é time que tem que chutar um contra o outro. Vamos chutar a favor do mesmo gol. Vamos fazer o nosso Nordeste mudar. Fazer. Ficar diferente. Pra que a gente Nordestino Raiz que tem vontade. Tem sangue na veia. Não seja preciso sair do nosso estado. Pra ir buscar melhoria fora. Por que que a gente não pode fazer aqui dentro do nosso estado. Então vamos fazer aqui. Vamos fazer. E não puxando pro lado e pro lado. Exatamente. Exatamente. Essa foi boa. E eu espero que muitas pessoas entendam que a gente tá entrando. pra procurar melhorar. E isso vai acontecer. Vai acontecer. Se eu não acreditasse no nosso potencial. Conseguir aqui. A gente não estaria onde tá hoje. Aí. Começou. Acabar ficou aqui. Seria. Talvez. Será que? De lá. Meio de lado. Será? É. 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 Talvez assim. Exatamente. Tá vendo aí que o trabalho e a equipe funcionam aí. Ela deu a dita de como fazer. Rapaz. Agora vai dar certo. Aí ó. Primeiro adesivo colocado Charles e Tiringa em uma porta hein. Esse é o primeiro de muitos. Mas esse adesivo. Não é só ele que vai fazer a diferença não. O que vai fazer a diferença é a nossa raça. É a nossa vontade. De fazer a diferença. E nós vamos fazer. Fala Tiringa. O importante sabe o que é? Quando um puxar a guia. Algum que tiver de parte. É a única arma que o eleitor tem na mão. É o voto. Então sabe aplicar. Porque isso é um tiro só. Isso é de 4 em 4 anos. Então aplique bem aplicado. E você tem retorno. Agora se aplicar errado. É bastouço. É uma verdadeira espigada de soca só. Não. É isso mesmo. Quando for recarregar já foi embora. Já perdeu o tempo. Deu o tempo. Porque daqui a 4 anos aí vai pegar tudo. Ah certo. Então é isso aí gente. A gente vai continuar esse vídeo. Vamos dar um pulo lá? Vamos. Vamos. Agora eu vou. Agora eu voltei na minha infância no passado. Chega o coração a pé. Tudo bem? Tudo bem? Do mesmo jeito de ser. Não mudou nada hein? Deu? É. É. Isso aqui foi um acidente. Eu não estou mais como ela não. Não. Está com 4 horas. Está com 4 horas. Nossa aqui não está. O rosto continua o mesmo. É. Pode ser a disposição que não tem a mesma. Isso. Mas a fisionomia não mudou. Está com quantos anos? Agora em dezembro é 70. 70. E ele quer. E você que quer? Esse amigo faz 80. Está com a dona? Trabalho. Quase 80. Quase 80 já né? 79. Vou completar. Vai completar 79. De luta. De luta. Trabalho muito. Muito trabalho. É gente aqui. Essa casinha aqui é onde eu fui criado. A minha infância foi aqui ó. Nessa casa. Oi. É. E a família tudo bem? Tá. Na medida do possível né? É. É isso aí. O menino tem esse ano? É então. Por isso que o vando vai lá. Ele mora 3 lá em São Paulo. Mora tudo lá né? É. Aqui só tem tudo. O vando está lá. Vamos lá. Faz tempo que eu vim. Fazer 30 anos já que ele está lá. 30 anos. Será que quiser ser aqui? Eu estava. Eu estou fazendo um vídeo aqui contando a minha história. De infância né? A trajetória de vida. E eu estava falando exatamente sobre isso no vídeo. O sertanejo nordestino. Que todos saem e o objetivo é o mesmo. Vai embora. Em busca de melhorias. Né? Que aqui é sofrido. Muitos vendem um cabrito, um bezerro para comprar a passagem para ir. Isso. E não foi? Foi diferente com seus filhos? Não. Mesma história? Mesma coisinha. Ele saiu daqui com 17 anos. 17 anos. Vai trabalhar diretamente com Pereira. Que é o patrão ainda hoje. Sei, Pereira. Conheço Pereira. Inclusive nós temos vídeo lá na vidraçaria de Pereira. Isso. Eu fiz um vídeo. E aí o mais novo foi, só passou seis meses. Mas voltou, mas agora já tem 14 que está lá. Mas já veio aqui olhar a gente. Foi, aí ficou seis meses, voltou. Aí voltou para lá já tem 14 anos. Mas está com 30 anos lá. Já vai fazer. Vando tem 30 anos lá. Vando a gente foi criado junto aqui. A gente foi criado junto. Eu queria que a senhora falasse uma coisa aí. Que inclusive eu estou filmando isso aqui, eu estou gravando. Quando o Vando foi para lá, para São Paulo, ou algum dos outros, como é que foi para juntar o dinheirinho para ele, passagem? Ah, meu filho, a gente tomou emprestado. Aí ele foi, trabalhou e mandou. A gente pagava. Muitos são assim. Essa é a nossa história do nordestino. Já o outro foi mais diferente um pouco. É. Porque ele já estava lá. E a gente já estava mais uma... Melhorzinha. Melhorzinha. Aí já não foi muito. Mas foi sofrido também. E a Eliana, ela mora lá em São Paulo. Mas não é essas coisas todas, não. Porque ela é casada com o filho de Marina. Sim, Marina. É. Ela tem uma moça, tipo... Olha que coisa boa. Essa é a história real do nordestino. Isso aqui que a gente está contando aqui, qualquer um que você chegar em qualquer casa por aí, não vai ser diferente. Não. Vocês sabem por quê? Porque a gente sai daqui do sertão Pernambuco. No nordeste em geral, não é só do Pernambuco. Não do nordeste em geral, para buscar serviço fora. Se tivesse aqui condições de trabalho, a pessoa saía para fora? Não saía, né? Ia ficar por aqui. Ia ficar por aqui. Para quê? E todos que saem, qual a intenção? E tem mais uma coisa. Os que ficam, é sofrido. Porque ele está aqui quase 80 anos, mas só sabe a vida dele e ele. Porque nunca saía, né? O que a gente vê com você na televisão, assim, é isso aí, né? Isso aqui, né? É, é isso aqui. A gente vê na televisão e assim no telefone, né? É. Celular. É, a gente faz esse trabalhozinho aí, que deu certo. Que o povo se identifica demais, né? É. Que a gente sempre mostra a realidade da gente nordestina. É. Né? Sertanejo. É. Mas o sertão está mudando. O sertão é um estado rico. Só está faltando o principal. É. É. Só está faltando o principal. Pessoas de raça para fazer a diferença. É isso mesmo. Mas vai acontecer. Mas vai, né? Se Deus quiser e Ele quer. Ele quer. A gente vai ali na casa de Gil, que eu quero... Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E se não puder, não tem problema, tá? Até porque aqui eu gosto da coisa bem natural. Vocês não sabem, eu e não sabem. Eu tenho certeza que vocês não sabem. Mas vão ficar sabendo agora. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma foto. Charles Itiringa. Charles Itiringa. Deputado federal. Candidato a deputado federal. E é entrando, se Deus permitir, e a população também, a gente vai ser eleito. E sendo eleito, a gente vai fazer a diferença. Principalmente para os nossos mais sofridos. No geral, mas principalmente para os nossos. Então se a senhora permitir colocar esse adesivozinho aqui na sua porta, se não, não tem problema. Não tem isso não. Não tem problema não. Tá? Então... Eu colocar não. Então eu... Até nessa última eleição de prefeito, eu, mas eles não fomos votar mais não. Agora no dia mesmo, a gente estava doente. E até a gente estava com a corona mesmo. Aí a gente... Não sei. Mas agora... Então se puder... Ele disse que não vai mais não, votar não. Mas... Veja aí, eu vou colar aqui, tá bom? Tá. Coloca aí onde você quiser, irmão. Eu acho que... Talvez por aqui que a porta não... Ou então aqui, ó. É isso. E hoje é o primeiro dia de campanha, né? Já começa a partir de agora. É ontem, era... Só nas... É. Tudo bom. Assim, reunião... Chegar, chegar tudo pra dentro. Sentar tudo. Pra dentro. Sentar. Então, é isso aí. A gente vai ali na frente, vai lá na casa de Gilson, ali, bater um papo. Lembrar da infância, quando... É mesmo. Quando caçava pré-á. Quem mais caçava pré-á por aqui, não? É. Quem mais, não? Não, era só na infância. É. Após, obrigado e melhoras aí na saúde. Obrigado, obrigado. Obrigado. O lugar não tem aqui, é meio esquecido, sabia? Eu sei, sabia não, eu sei, porque foi daqui que eu saí. Pois é, aqui é meio esquecido, aqui tem muita promessa, mas chegar não chega não. Chega não, né? Porque acontece muitas coisas, se é diferente depois, né? Antes, tudo bem. É muita promessa, cumprir que é bom? Às vezes... É por isso que eu vou preferir não prometer. Isso. A ação vale mais do que promessa. É melhor mesmo, tá bom. A gente vai ali, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu tenho uma história para contar justamente sobre o que ela acabou de falar aqui. Eu vou contar já já ali uma história, sobre a nossa história daqui, do sertãozão. É. Oi, Zé. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Essa história aqui tem que ser contada. Você lembra quando você, quando você caiu daquela janela? Bem ali, né? Daquela outra janela, você caiu e entrou um pau na perna e me mandou a bolsa para a perna. Eu tinha ali uns seis para sete anos. Sabe como é que foi aquela queda? Sim. Você sabe mais ou menos, mas não sabe exatamente não. Ali tinha um pé de pimenteira, bem na janela de casa. E a molecada tinha mania. A porta estava aberta, mas nós preferíamos pular a janela. Isso era coisa de moleque mundo. Então a gente pulava a janela. Eu cheguei aqui, meu pai tinha um pé de pimenteira ali. Meu pai sacou da faca. Igual tu só anda com a faca. Todo nordestino que se preza anda com a faca. Ele sacou da faca da cintura, foi ali e cortou um pé de pimenteira. Ele estava subindo e atrapalhando a janela. Então quando corta, fica aquele parecendo um espetozinho afiado. Tinha uma lagartixa ali. Eu fui subir na janela para pegar a lagartixa. Vocês lembram que aqui eu era meio atentado. Era cobra, camaleão, chuque e aparecia e eu pegava. É por isso que eu faço esse trabalho. Subi na janela para pegar a lagartixa. Escorreguei. Minha canela foi bem naqueles pau que estavam espetadas ali. Onde meu pai tinha cortado. Entrou uma flepa aqui desse tamanho. E ficou pregada entre a carne e o osso. Se bem que eu só tinha osso mesmo, Matheus. O pai queria tirar com a ponta da faca. Meu pai cutucando. Igual alguém que eu conheço. Cutucando com a ponta da faca. Sabe quem levou? Quem me levou para a Serra Talhada? Seu pai. Geraldo, seu pai que tinha o caminhão F4000. Foi quem levou nós para a Serra Talhada para o médico. Para poder tirar. Olha lá a canção que meu pai fez. Olha lá. Cancela até hoje. Até hoje tem ele guarda ali para fazer uma lembrança. Mostra aqui. Ele botou o portão e disse eu vou colocar aqui a cancela que Arthur fez. É. Essa cancela não foi o ramalhete de todo o campo. Aí depois ele trouxe para aqui e todo. Olha isso. Aqui sim tem a minha história. Aqui tem a história. É aqui onde eu fui criado. Cério. Caramba. Caramba. Meu pai fazia carro de boi. Fazia cancela. Inclusive fazia os caixão dos difuntos quando morreram. Caramba. Agora as coisas de antigamente eram diferentes da de hoje. Essa porteira eu não vou lembrar não. Mas vocês mais ou menos quantos anos tem essa porteira? Mais ou menos. Eles trabalhavam no ramalhete nesse tempo. A porteira as casas do ramalhete todo dia. Tudo de prato feito. Foi, né? Ele trabalhava lá e fez essa portela. Aí eu vou colocar lá. Eu estou na rocha lá. Ele trabalhava. Ele foi. Não sou. Ele deixou ele trabalhar lá e trouxe a portela para casa de novo. Como eu estou aqui? Um boi certo. Aí eu faço melhor dizer que isso aí é miolo de arueira, né? Miolo de arueira. Isso aí do jeito que está. O pessoal daqui dessa região nossa. Os carros de boi quem fazia era ele. As inchadas para quem batia. Quem afiava era ele. Eu lembro. Eu ficava no pé. Ele tinha o negócio de bater as inchadas. Isso. Fazia assim, subia e descida. Ali era o fole. Era o fole. Onde sobrava e ia esquentando. E vocês ficavam aqui aquelas molhinhas. Aí quando a rosadinha assava, aí gente pulava essa janela de vergonha. Era mesmo. Rosa, galera, para quem não sabe é a minha mãe. Arthur é o meu pai. Só para que fique bem registrado, Rosa e Arthur eram meus tios que me criaram. Meu pai Henrique faleceu. Eu tinha cinco anos de idade. Então, eu fui morar com meus tios que eram Rosa e Arthur. Arthur, irmão de Henrique. Henrique, meu pai biológico. Arthur, meu pai de criação que eu chamava de pai e mãe. Então, para que vocês entendam. Para não ficar meio confuso aí. Que eu tinha eles com... Inclusive, eles na velhice moraram comigo. Moravam comigo. Então, é isso aí. Vamos continuar ali. Obrigado, velho. Muito obrigado. Viu? Obrigado. 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 E aí, tu foi embora? Não, não. Não, que eu saí daqui para ir para a Serra Talhada. É, não. Daqui para a Serra Talhada foi em 85. É, 85. Eu tinha 10 anos. E de Serra Talhada para São Paulo, eu já tinha 18. Fui em 93. Essa casa aqui, essa casa aqui é de um primo meu. Gilson de Jesus. E essa casa aqui é a casa de Jesus. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês algumas histórias da vida. Porque aqui também era uma venda, uma budanga. Inclusive, ele comprava... A gente catava algodão, mamona. E ele comprava e revendia. Jesus, meu tio. E aqui é o currículo. E aí, moleque. Como é que está? Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Melhor agora. Melhor agora. Calma o gelino. Chega. Melhor agora. Onde é que você está? Primeira. Oi, meu irmão. Oi, primeira. Primeira. Melhor aí. Eu tinha que ir. Ah, vamos ficar para ver? Vamos embora. Vamos embora. É. Você chega aqui. Vai embora. Não, vai embora daqui não. Porque eu vim com o papo do sábado. Oi, apoi na nossa moça. Oi, a nossa moça. É, é o Nordeste. É o Nordeste. De nada, mas tem que ser um legozinho com o rapazinho. Obrigado. É isso aí. Ô, Gil, eu sou ele. E eu preciso falar um pouco da nossa história, da minha história, da nossa. E eu acho que aqui no Logradora, eu acho que ninguém melhor do que você para contar isso para o pessoal. Isso aqui eu estou filmando. É um tipo de um documentário, uma matéria que eu estou fazendo. Inclusive, a gente vai fazer uma outra depois da história de Tiringa lá, onde ele foi criado. E é aqui onde eu fui criado. Então, eu queria que você puxasse na memória algumas histórias. Nossa, minha, daqui da região, de como que foi, de como que iniciou, como que foi conduzido. O que foi conduzido? Eu não pensei que eu ia para vocês fazerem também. É, eu não pensei que eu ia fazer com ele. Mas, vamos ver, vamos começar. Primeiro que começou quando você, né? Aconteceu o que aconteceu, né? No caso do seu pai, aí eu queria que a gente está aqui, né? Pode falar. Isso aí que, inclusive, que, inclusive, eu falei ali agora. Pode falar, pode falar. Eu fiz dois, três anos, né? Nessa parte aí. Que meu pai... Foi, foi na época. Isso. Aí, daí a gente começou, né? Você tem o menor tempo, mas eu queria o patrão. Você tem o que hoje? 51. Eu estou com 47,4. Aí, no caso, aí começou a brincar, né? Antes de continuar esse vídeo, eu vou falar para vocês, galera. Aqui tem memória de elefante, mas também não tem nem como não ter, porque eu não tenho preocupação com nada. É, eu sei, para criar. Não, mas aqui cria, o povo inferior cria de bolo. É, não tem, mas não. É uma primeira normal, é. Nem tem ninguém, não é que nem nós, não. É diferente. Então, Gilson, é... Eu queria que você lembrasse algumas histórias da nossa infância. O que nós fazíamos quando era menino, menino e bom? Menino e bom, né? Ah, agora... Vamos pensar aqui. Vamos ver, vamos ver. A gente brincava aí. Primeiro, a galera, antes de começar a caçar, brincar de bola, tomar uma surda ali. Quem não sabe por onde nós não morreu lá dentro daquela surda. Né? Quem não sabe por onde nós não morreu lá dentro daquela surda. Pum, né? É, ninguém segurava mesmo, que não tinha como segurar. Aí, outra coisa. Depois que eles começaram a caçar aí na terra lá, né? Caçava muito, mas caçava na cola, treinava. Coisa que a gente não faz mais hoje. É mesmo, não faz mais hoje. Não. É, galera, deixa eu falar para vocês uma coisa. É... Puxando esses assuntos aí dele, sobre os açudes. Nós saímos para ir para a escola, que era ali na runha, que a gente chama runha. Que é do outro lado. Só que no meio do caminho, para que ir para a escola? Nós íamos para os açudes tomar banho. Chegava em casa todo cinzento, cabelo duro. Oi, vermelho, virando a porra. Pau. Moleque safado. Eu não me falei para você ir para a escola. Você vai querer ser burro, vai querer ficar igual nós somos. Era ou não era? Era. Eu correi com medo da minha mãe. Quando era oito horas da noite, eu ia para casa. A gente não me lembra. Se não, igual a comida. A comida. Isso aí é verdade. Agora aí, até... Tem que eu também falar só a verdade mesmo, mas é verdade. Não, é verdade. É. Não, é isso mesmo. Isso aí é nossa história mesmo. Aí... E as histórias de caçada? Sim, de caçada. Uma vez, eu nunca esqueci de uma coruja grande, que hoje a gente pensa até por tempo. A gente encontrou lá em cima da casa do nosso avô, lá e está sendo vindo para todos. Até que já mataram o peito. Aquelas corujas. É, certo. De peteca. Cabulé. A cara da cabeçada grande é uma que é conhecida como mãe da lua, não é? Mãe da lua. É. Mãe da lua. Dois coisas, foi de trabalho. Eu matou esse negócio para peter. Ele ia lá no balão e matava ele. Mas matou. Matou ele. E só que depois que é. Ficou maior não. Aí eu ia lá em cima da cabeçada, lá. Pronto. É. Agora a idade, você... Não, é. Nove, dez, onze. Doze caras mais aqui, ó. Eu com dez anos, eu fui embora para a Serra Talhada. Eu com oito anos de idade... Pronto. E você vai lembrar. Com oito anos de idade, meu pai que me criou... Você acha que esse barulho das folhas atrapalha o ouvido? Porque esse ia atrapalhar nós nunca em qualquer lugar. Se quiser ficar de frente para cá, é melhor por causa da luz. Pronto. Então vamos ficar aqui para ficar ouvido. Não. Não. Sempre tem negócio. Sempre tem negócio. Pera aí. Eu prefiro ficar em casa, mas tem que pergunteção novo. Vendo a gente para ele assim. Ah, eu fui lá. Então, eu sei. Não, estou aqui. Não me perguntei novo, mas não me perguntei. Esse aqui é isso. Então, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos tirar daqui. Galera, voltando ao assunto sobre o que a gente estava falando. Dando continuidade, na verdade. Com oito anos de idade, eu tinha uma espingarda de soca-soca. Espingarda de soca-soca. Eu caçava com oito anos de idade. Uma criança de oito anos de idade hoje brinca de celular, mas é normal. São outros tempos. Como foi que aconteceu para eu comprar a minha primeira espingarda? Você sabe. Muita briga. E como é que foi que você me botou no mau caminho? Ponto, aí que isso eu lembro. Não era para aceitar nenhum. Aí a gente estava lá na roça lá. Foi em gozeiro lá. E aí, a gente tinha os periquitos lá e terminou. E eu deixei nele para os filhos lá. Depois, nesse primeiro filho que matou, aí pronto. Aí eu fui para o pegar. É um... Até chamava de griglinho. É. Periquituzinho verde. É. Eu a dei o primeiro tiro com a espingarda dele. Matei. Quando eu matei, aí pronto. Aí não, tem que comprar, tem que comprar. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí não, aí você tem que comprar dele. Aí a gente... Para poder, a gente conseguir uma bola e uma bolinha dessa aqui. Uma coisa que ninguém quer. É. Chamar canarim. Bola canarim. Mais vermelhinha. Tinha que vender 50, 60 rolinhas para poder... Comprar uma bola. Juntar o dinheiro. É. Vou contar uma história para vocês e você vai lembrar agora. Quando eu puxar, você vai lembrar. Lá em casa... Quer dizer, aqui todo mundo tem 8, 10 filhos, 12, né? Era 15. Eu queria, mas a mulher tem que ter um passado que eu lembro. Não, mas nós do passado. É, no passado era o meu também que eu queria, mas eu não vou. Mas a mulher tem que passar. Tu parou com quantas? 3. 3. Eu tenho 4, está vindo mais um. Está vindo a 5. Enfim, olha só, quando eu era o caçula, né? Caçula, tanto o caçula do meus pais biológicos, quanto o caçula do meu pai que me criou, que é Arthur. Você sabe, sei o que eu não. Eu nunca estava aí com aquele homem. Não, eu era 12 comigo. É, 11. É 11 ou não? Era 11. Só eu vivo dos 11. Eu vou falar que eu trabalho. Trabalho. É, só eu vivo. O resto trabalha. Aí dos cães também, a gente só trabalha. Aí, galera, eu era o caçula, meus irmãos, como todos eles, os mais velhos, ia trabalhar na roça, né? A gente sabe que era o que tinha que fazer aqui, né? É. E eu ia para o mato, caçar bicho, matar bicho para a gente comer, né? Que era o alimento nosso. Era o feijão. É, é, é. Na verdade, era um complemento, né? Tinha disso que tinha. É. Raramente tinha. Tinha um fogo, um galinha. É. Aí eu comecei a matar bicho. Eu matei, eu comecei a matar tanto bicho que a gente comia e sobrava. Eu comecei a levar para os botecos lá em Serra Talhada para vender. Vendendo os botecos. É. Lembro que eu levei, qual é o dia de feira aqui? Segunda-feira. Até hoje é. É. Então, toda segunda-feira, inclusive, ia no carro do pai de Gil, Salice e Ochará, que era o carro de Geraldo. É, é. Ia no carro dele para a feira. Meu pai ia para a feira dia de segunda-feira para comprar o óleo, o café, o alho, o básico, né? Para o companheiro. E eu convenci ele a ele me deixar ir e levei uns bichos que eu matei, que eu matava tanto que sobrava. É. Levei para vender num boteco lá na feira. Vendi num boteco. Aí eu falei, posso trazer de novo? Ele falou, pode trazer. Aí na outra segunda-feira eu levei mais para ele. Um botequinho lá. Quando eu cheguei lá, ele tinha vendido todos e falou assim, ó, tem um bar de um primo meu que ele também queria. Se você puder trazer, eu falei que consigo. Cheguei aqui. Tu lembra? Que eu contratei a molecadinha da rebeira toda. Dali, daquele lá. Até do São João. Todo mundo, os moleque aqui da região, para matar bicho para mim. Eu tinha isso 8 para 9 anos de idade. Eu matava os meus bichos e, além disso, compratei a molecadinha para matar. Aqui era Vando. É, no caso, Vando. Jaelson. Aquela turma lá. E eu comprava deles e vendia nos botecos. Isso é com 8 para 9 anos de idade. Foi aí onde comecei o meu primeiro negócio. Comprava e revendia os passarinhos lá nos botecos. Agora eu vou falar uma coisa. Tu lembra? Nos fios, tinha época que ficava aquelas filheiras que não tinha fim. Qual era o nome? Andorinha. Comia andorinha? Se come andorinha? Rapaz, eu não comia andorinha. Cabeça vermelha? Ah, isso aí vai comer. Cacão. Tudo. Até os punaré e os bebos que comiam os bebos. Os bebos que não escutem isso, que não assistem esse vídeo. Mas de rato, aqueles punaré, que não é rato de esgoto. É punaré que tem gente que come mesmo. Ele é grande e o rabo dele é fruto. Balançar cai. Punaré, rolinha, andorinha. Eu matava, era tudo. Era tudo. O bebo não sabia o que era mesmo e comia. Não, não é tanto. Eu acabei de garçamento. E o cheiro do olho é quem convence. Como é? Acabei de garçar, sabendo mesmo que o peixe está comendo. E o cheiro do olho? É quem convence o bebo. Futou uma cibolinha, uma pimenta. E com a cama e desce mesmo. Não tem rato, não tem cobra, não tem rato. Eu encostei uma turma comendo um guará e o cara ainda não estava bebendo. Se estivesse bebendo, como é? Então, galera, é isso aí, é um pouco da nossa história. E tem mais um que mais. Aqui, sim, aí no caso nosso, só para a questão da gente, não era uma farra. Mas a gente tocava no assunto que tinha uns peixinhos, né? Que eu não sei nem, no máximo eles davam aí 50 gramas. Mas isso aí a gente pegava uns 40, 50, de repente eles pescavam, não era louco. Não era mata, mas do resto, não era? É, isso aí era uma festa, era uma burba. Nossa, aquelas piavinhas espremidas. Pegava na roca de pedra lá no chão, não saia tudo da barra. Era bom demais, cara. Essa foi tudo nossa brincadeira. Joguinho de, como era, castanha, bila. Um feito que a gente fez ali, que eu nunca esqueci, foi dos mucunãs. O mucunã é aquela, parece feijão, mas, né? É, os mucunãs. Ralar, tirar a casca, não é trabalho nada, só tirar a casca e sair ela a minha dor inteira. E ralar na croçada, para fazer o bozozinho. É. Mas a danada, ela é tóxica, aí foi o que aconteceu. Eu não sei ela, agora eu quase morrindo a noite. Passei a noite vomitando lá. Ralando ela e vai sair naquele pó e o pó. Para fazer bozo, para fazer dado. É. Eu vi outro dia lá na tua casa e quem andei lá, tu tem dado em casa, não tem? Vai te lascar, meu Deus. Tem bozo lá em casa, agora dado em casa. Você tem dado em casa. Vai. Na casa nova. Ah, vai. Você tem dado. Vai lá na casa nova. Vem. Oxe. Eu nunca fui doido. Ô Gilson, deixa eu falar uma coisa para você que eu estou chegando agora e eu não divulguei ainda, mas eu vou divulgar agora. Eu vou divulgar não, eu vou falar para você aqui. Aqui é o seguinte. Dá uma olhada nisso aqui. Além disso, você chega na minha carta de surpresa e não tem mais essa surpresa aí. Essa daqui, negão, tu sabe mais ou menos de como eu sou nos meus objetivos. Tu sabe desde a infância, não sabe? Sim. Eu sei, eu sei. Isso aqui é uma nova empreitada que eu estou encarando aí e para fazer a diferença, aquilo que a gente aqui necessita. Pronto, vou dar um exemplo. Quem dá um jeito, quem dá seus coisas. Tu se vira como aqui? Arthur. Arthur. Você é um segundo Arthur. É, sim. E eu é uma parte que aprendi dele mesmo. Porque desde o moleque fazemos. Muitas vezes ele deixava a ferramenta lá quando dá a foto, ele já estava com a ferramenta na mão. Mexendo ele achava ruim. Ele achava ruim. Pois é, Arthur é o meu pai. Para mim, se eu tenho uma peça ali, é difícil. Eu achei uma peça ali que foi dele e é feita de madeira, eu acho que isso foi feito. E era uma peça que fazia o encaixe da tábua para ele andar o vento ali. Se você quiser levar para botar no negócio, está guardando ali. Eu quero. Eu quero. Posso colar ali então? Pode. Vamos colar numa porta. Na frente. Essa é a nossa nova empreitada. É, legal. E a gente vai procurar fazer melhor. Como é que faz? Como é que faz? Aqui. Depois no lugar aí, depois naí. Aqui. Para querer mais, vamos botar um ali mesmo. Então é isso aí. Nós estamos entrando nesse novo... Nessa nova trajetória. Para ver se a gente consegue mudar um pouco a nossa história do nosso nordestino que precisa de ter oportunidade. A gente não precisa... A gente não precisa de nada dado de ninguém. A gente só precisa ter oportunidade. Com certeza. Eu sempre tive. Ninguém se dá o peixe não. Dá o anzol para pescar. Exatamente. É o que a gente está procurando. Ele não pesca mais não. Ele só quer receber o peixe pronto. Já quer receber o peixe pronto. É. Pois é. A nossa empreitada é essa daí. A gente não está pedindo... A gente não está pedindo ajuda de ninguém não. A gente está pedindo só oportunidade de procurar fazer a diferença. E a gente vai fazer. É. E conta comigo que nessa empreitada aí que eu puder fazer. Obrigado. É. Muito grato. Muito grato. É verdade. E para tudo precisa do primeiro passo. É verdade. É claro. Você vê como começou. É verdade. Caçando. Começou o trabalho... Começou... Na verdade começou por uma história. Não é uma história. Não é uma história. O objetivo foi o quê? Caçar passarinho e negociar com passarinho. Viu que o caminho era aquele. É. Deu certo. Então daí já passou... E graças a Deus a gente não precisa mais de sol. Já no que ele está... Um envio de rolinho tirou essa semana aí. Ninguém mexe. Olha aí. Naquele tempo você estava lá no fio e a gente tinha que matar. Olha aí. Era um troféu. Eu vi isso muito. Olha isso. Olha isso. Isso eu fiz muitas vezes. Olha isso. Passou lá para o dinheiro. Deixa eu falar. Aproveita esse gancho sobre a gente estar falando sobre continuidade e prosperidade no que faz. Sabe qual foi o meu segundo negócio? Eu comecei vendendo passarinho aqui. Quando eu cheguei em Serra Talhada eu não tinha bicicleta. Tinha um cara lá chamado Pompeu. Não sei se ele é vivo até hoje. Eu juro que tinha um caroço aqui nas costas. Eu conhecia. Ele vendia bicicleta e alugava bicicleta para o pessoal, para quem queria alugar, pagava lá. Eu lembro que na época eu alugava a bicicleta dele. Vamos imaginar que hoje seria vinte reais para ficar da sexta à tarde e devolver na segunda de manhã. E a molecada, os boyzinhos, tinha as bicicletas e ia lá para a praça grande, que é a praça Sérgio Magalhães. A praça de Serra Talhada grande. Eu alugava a bicicleta de final de semana e eu ia para a praça com essa bicicleta e alugava para a molecada por volta na praça. Eu alugava, pagava vinte reais, um exemplo, no final de semana e alugava cada volta para dar na praça é dois reais. Chegava na segunda-feira, eu pagava os vinte dele e ainda me sobrava dinheiro e ainda aproveitava a bicicleta. Andei o final de semana inteira com a bicicleta. Esse foi meu segundo negócio. E é verdade, não é mentira não. É verdade. Então é isso aí. E a época boa era aquela. Tinha uma bicicleta, falando em bicicleta, tinha uma bicicleta aqui e aí meu pai aqui na época ficou ruim de leite, né? E a criança pequena aqui, no quadro da minha irmã caçula. Não, é uma das caçulas. A gente ia lá e não foi tudo em Paulo Porto, depois daquela serra, buscar o leite. Buscar o leite. Há uma vez a bicicleta sem freio na descida lá da serra. Isso foi um negócio meio que deu uma trajetória meio pesada. Quebrei uma garrafa do leite que era do tiro. Uma queda miserável que quebrou a bicicleta, até o quadro da bicicleta quebrou. Porque a gente, dois na bicicleta, um segurando... Seis freios. Que era um litro mesmo de litro. Hoje tem garrafa perto, né? Hoje não quebraram. Foi uma queda lá. Cheguei no carro sem arro leite. A bicicleta quebrada, todo ralado. E ainda tomou um pau. Aí eu acho que foi meio esquisito. Foi um menino sem leite. A gente agora vai pra... Fazer um caldinho de xerém e um caldinho de feijão e escapou. Mas era isso aí mesmo. Eu lembro que nós íamos lá em Paulo Porto buscar a catuleta. É, eu também tinha cenário. Que o gado comia na serra e vinha remoer. À noite, à tardzinha, a gente ia lá buscar. Mas, enfim. Então é isso aí, galera. É um pouco da nossa história. Se tiver mais algo pra frente, a gente vai dar continuidade. Por enquanto. Nós estamos juntos. Quem puder colaborar com o nosso trabalho aí é Charles Itiringa, Deputado Federal 2800. É isso aqui, ó. Só pra que vocês... Tá? Então, é chegando pra fazer a diferença. Valeu? Bom, o dia foi corrido. Já estou cansado. Tá comido, Negão? Eu? Não. Almozei. Tá comido? Ah, você tá comido? Não, eu comi. Ah, eu também comi. Vamos finalizar aqui passando na casa de mais uma fiaminha aqui no logradouro. Igual eu falei pra vocês. E vamos conversar um pouco com ela. Lembrar lá da infância, do passado. Vamos lá? Essa é da Alice. O nome dela. Vamos ver. Vamos ver aqui. É um detalhe que eu vou falar. Não sei nem se pode, mas eu vou falar. Eu tinha uma paquerinha com a filha dela, a minha filha. Eu tinha uma filha dela. Eu tinha uma filha dele. Eu tinha filha. Não, ela era criança. É a chile, é a chile, é a chile, é a chile. É a chile, é a chile, é a chile. É a chile, é a chile. E é a chile, é a chile. Eita! Olha aqui! Eita! Eu não estou bem não. Você sumiu? Tudo bem, Valdor? Tudo bem, Valdor? Já sumiu boa? Tudo bem. E por que você sumiu? Me deu pecado. Quem sumiu foi eu, né? Foi. Está boa? Cheirosa como sempre, né? Que velha. Mas isso aí é o destino de todos nós. Pois é. E aí, comadre? Está bom? Pronto. Está bom? Tudo bom? Eita! Solzão bom, tá? Está. Agora está funcionando bom. Mas eu já pensei que está frio. E a noite está um friozinho bom, né? Lá em casa também a noite faz um friozinho. E aí, como é que estão as criaturas aqui? Tudo na paz? Tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou fazendo uma matériazinha aqui, um vídeo. Contando um pouco da minha história. que foi aqui que... Quem era o mais caçador, o maior caçador daqui da região na época? Esse era o Luiz. Luiz, seu marido, meu tio, o pai dela. Não é verdade? Não é verdade. Eu lembro que tinha... Inclusive tinha casa de farinha aqui. Acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. É, o tempo vai passando, vai mudando. Tinha casa de farinha. Eu lembro que era uma farra quando a gente vinha para raspar a mandioca. Beijuzinho, ó. Ô, Dalice. O que foi, né? Nada. O que foi, peste? Ei. Na nossa infância, eu lembro que Luiz ia para a serra e foi ali com ele que eu comecei as primeiras vezes e eu aprendi a caçar. E eu estou contando aqui justamente a história de quando eu era criança. Mas tem uma história que eu vendo vocês agora e eu lembrei aqui, veio na mente. Como é que era de água aqui no passado? Água para beber? Nada. Zero. Zero, não era? Zero, não era? Eu vou contar uma história para vocês e eu duvido quem seja aqui da região, quem for daqui da nossa região aqui, ó. Nessa rebeira nossa aqui, que não lembre, não se identifique com isso que eu vou falar agora. Vocês lembram da cacimba de Belinha? Da cacimba do velho ali. Não, que nós íamos buscar água para beber, porque a cacimba do velho ali era água salgada. Mas bebê, comia tudo dela. Sim, mas para beber... Antes da cacimba de Belinha. Era da cacimba de Belinha. Isso, quando eu tinha uns seis para oito anos, eu lembro que nós íamos para lá, você, minhas irmãs, todo mundo aqui da rebeira, eu lembro que passava a madrugada lá. A noite toda. A noite toda. Ia seis horas da tarde quando o sol... Ia quatro, cinco, seis horas quando o sol se ponha. A gente ia para lá, para essa cacimba. A cacimba de Belinha, para quem não sabe, na época não existia poço, nem açude. Era uma cacimba dentro de um riacho. Espera aí, Tiringa. Era uma cacimba... Tem um riacho lá. Você lembra? O riacho, quando vinha a época da seca, o pessoal ia lá e cavava na mão. Juntava aqui uma turma, uns homens, e cavava na mão, na chibanca, na enxada. E aquela água minava. Essa água minava. E a gente... Eu lembro como se fosse hoje. Juntava lá dez, vinte, trinta, quarenta balde na fila. Deixava a filazinha lá no chão. Por um lado era até bom. Era ruim e era longe para ir a pé. Eu lembro que eu fui muito. Tinha vezes que ia com galãozinho. Uma lata de um lado, outra de outro. Duvido que quem for daqui da região que não lembre disso aí. Que nós ia para lá e ficava esperando. Porque assim, não era chegar lá e pegar água, não. Tinha que esperar ela minar. Então era com a cuia, pegava, enchendo o balde. Aí beleza, encheu o seu. Aí você vai embora. Aí já vinha o outro da fila. Fila mesmo, igual uma fila de banco, igual uma fila de qualquer outra situação. Era filinha de balde lá. E por um lado era bom que ficava a gente brincando, contando piada. Eu lembro disso aí na minha infância. E eu duvido que alguém que seja aqui da região que não lembre disso aí. Esqueceu. Vinha? Vinha, esqueci. Esqueceu, né? Não lembro da porra não. Ah, entendi. Qual a sua idade hoje? 82. Ah, tá com 82 já. Mas você lembra? Uhum. Que era uma turma, a gente ia, ia de criança até pessoas mais velhas. Virava a noite, a madrugada. E eu lembro muito bem, não vou citar o nome aqui não. Mas eu lembro que quando era época de campanha, meu pai falava lá em casa. Gente, vamos botar em fulano que ele prometeu trazer água para a gente. Agora isso entrava ano e saia ano. Nunca veio. Nunca veio, né? Ei, nordeste veio sofrido, escravizado. Mas a mudança está melhorando e vai melhorar cada vez mais. Eu lembro disso aí. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cansei de carregar água num balde. Agora tem a cisterna, né? Tem a cisterna, né? Que quando chove... Essas águas de cisterna, ela dá para o ano inteiro? Dá. Dá, né? Que bom. Só para beber e cozinhar. Sim, beber e cozinhar. E porque o demais pega dessas... Aqui a maioria dos lugares aqui onde cava mesmo, cava no cacimba, cava no... É água saluda. Então, é claro que existe tratamento, né? Coloca o desalinizador. Então hoje, se quiser, tem jeito para tudo. Cava no poço. Poço mesmo, que eu estou falando. Não é mini poço. Se quiser, é só fazer um poço e colocar o desalinizador. Que é um tipo de maquinário que põe. E mesmo a água salgada, ela se torna uma água potável, né? Uma água que... Pronta para o consumo. Mas aí eu lembro que era sofrido. Eu lembro que a gente... Aqui não tem? Isso aqui não existe aqui ainda? Não. Não tem água não. Tem mesmo? E usada não. E eu achei que tivesse. Poço, poço artesiano? Não, poço artesiano tem. Mas a máquina... Com a água salgada, então? Sim. Ah, não existe com a água tratada? A máquina não. Ah, tá. E não é difícil isso. Não é difícil. Mas essa porra vai mudar. Vai. Essa porra vai mudar. Vai. Enfim. Esse sou eu, senhora, né? Esse sou eu, né? Falo o que preciso falar e não o que o pessoal quer ouvir. Não é assim, Dali? Se o conselho, a palavra... A palavra mole, ela não conserta ninguém. O que conserta é a palavra dura, bendita, bem feita, né? Pois é. Falar o que a pessoa quer ouvir é fácil. Tem que falar o que você tem que ser falado. O que a pessoa precisa ouvir. E não o que ela quer ouvir. Não é assim? Como é que criou os filhos? Não é quando precisa, não tem que exemplar? Mais ou menos. Não foi assim que foi criado? Os filhos? Então, gente, é isso aí. Eu vim aqui finalizar esse vídeo, passando aqui. Essa é minha tia, irmã... Na verdade, não. É tia, sim, de consideração. Porque o marido dela era irmão do meu pai. Não é isso? Então, a gente foi criado. Essa é minha prima. Legítima, de sangue. E por aí a gente vai. Não tem muito o que falar, não. É só falar um pouco dessa história mesmo. Que eu vindo aqui, eu lembrei. Quando a gente juntava, que aqui era... Era uma turma... Olha! Até telefone tem. Na época nem energia tinha. Nem energia tinha. Hoje tem até telefone. Por que? Na nossa época de infância, lembra? Porque não tinha energia? Era lamparina. Depois chegou a energia e aí vai modernizando. Só faltou chegar as melhorias que vão chegar. Se Deus quiser, Ele quer. Então, é isso aí. Era só finalizar esse trabalho aqui nosso. Contando um pouco da minha história. Esse é o Chaves. Que vocês não conhecem esse outro lado. A história. Fora do... 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 Da nossas brincadeiras, né? Na nossa diversão. Exatamente. De algumas... Verdades. É, porque aí o que só tem... Só rola a verdade mesmo. Coisa errada, né? Eu não... Tá aqui, Paulo. Você já assiste o vídeo, eu já assisti o vídeo. Já assisti o vídeo, né? Você já viu mentira... Falar mentira que ia abrir o vídeo aí. Tá vendo? Eu digo de prova. De prova para o público aí. Ela falando que nunca vi, nunca escutou falar uma mentira E realmente é verdade, é isso aí Ela nunca escutou, porque eu não minto Detesto quem mente Falou mentira e mentira É verdade Isso é de Carrancino, fé antigo É de quê? Carrancino, fé antigo Foi a ordem que o vovô passou para mim Isso não minta Resistir aí, vai levar para o inferno para o nosso povo E é de quê? É de quê que tu falou? Isso é de? Dessa, dessa Não, mas tu falou que isso é de... De quê? Carrancino De quê? Carrancino É de quê, Tiringa? Carrancino, porra, vai te lascar, mano Poxa Eu estou agindo só demais Seu Chico, como é o nome? Poxa Como é o nome? Carrancino, você lembrou o quê? Hã? Tapa uma porra, homem, vai te lascar, mano Vai tu, filha da porra Vai te arrumado